Música Duas partidas foram disputadas na noite desta quarta-feira pela Série C. Sampaio Correia e Suí Tomense em jogo atrasado venceram as partidas. Com o show do atacante Pimentinha, o Sampaio venceu o Atletique por 3 a 1 no Castelão e saiu da zona de rebaixamento. O placar tricolor foi construído ainda no primeiro tempo, com dois gols de ponta e um de Gabriel Silva. Já no segundo tempo, Neto Costa fez o único gol do time mineiro. O resultado confirma o momento de reação da equipe maranhense na competição. Enquanto o Atletique, que já foi líder por várias rodadas, perdeu mais uma e não conseguiu recuperar a primeira colocação. Em partida adiada da sexta rodada, o Tomense venceu o Caxias por 2 a 1 no estádio Almeidão em Tombos. Igor Bahia marcou duas vezes e Thomas Bastos diminuiu para os gaúchos. O resultado recolocou o Tomense no G8, enquanto o Caxias segue na zona de rebaixamento da competição. Tá aí, vamos ver o que mudou na classificação. Lembrando que hoje jogam ainda Confiança contra a CSA em Sergipe. Olha só, Volta Redonda na liderança com 22 pontos, agora tem 10 jogos. O Atletique em segundo com 21, 9 partidas. Botafogo em terceiro com 21 e 9 partidas também, um jogo a menos aí do que o Voltasso. Em quarto, o São Bernardo com 18 pontos, Ferroviária em quinto com 18, sexto, Figueirense com 17, a Tombense em sétimo com 17 e Londrina em oitavo com 16. Em nono, fechando aí o G8. Nono, Ipiranga com 15, décimo ABC com 12, Ferroviário em décimo primeiro com 11, décimo segundo, Remo com 10, décimo terceiro, Aparecidez, próximo adversário do Botafogo com 10 pontos. Décimo quarto, Náutico com 9, Sampaio Correia pula aí para a décima quinta colocação com 8, Confiança em décimo sexto com 6. Aí tem a zona de rebaixamento que está em décimo sétimo, Floresta com 6, Caxias em décimo oitavo com 6, CSA décimo nono com 5 e o São José na lanterna com 4 pontos ganhos.